Olá senhoras e senhores, muito boa noite para todos vocês, espero que seja tudo em ordem e por aí. Hoje eu vou comentar sobre a Profarma, se vocês querem saber sobre essa pequena, grande farmácia, vamos lá comentar sobre ela. Pois bem, vamos lá, se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Bruno, vou comentar um pouquinho, resumão aqui sobre a Profarma. Bom, foi fundada em 1961, listada na bolsa em 2006, cerca de 7 mil empregados, levantamento feito em 2018, créditos para o site Fundamentei. Sede Carioca, Rio de Janeiro, produto e distribuição de produtos farmacêuticos, então empresa mais diversificada do setor de saúde, unidades de distribuição, especialidades e varejo, tá certo? Governança, ótima, maravilhosa, novo mercado para ela, 100% do tag-along e um belo free-float de 32,9%. Sócios majoritários, são basicamente dois, então vou deixar aqui para vocês, BPL Brasil Holding Company, também a BMK Participações. Aqui vem a parte chata, né, uma empresa extremamente alavancada, diminuiu sim a sua alavancagem em 2019, mas não traz aqui flores para o acionista, bem como valor. Então, desde que nós temos o histórico de 2015, ela não foi lucrativa nem um ano sequer. Então, se é 2019, dependendo do resultado do quarto tri que eu vou passar para vocês a data, pode ser que ela zere ou até consiga ser lucrativa, mas o histórico dela é chatinho, talvez o processo de turnaround venha em 2020, não sei, quem sabe, se você está convicto, deixa nos comentários aqui. Bom, a empresa, como eu falei, distribui, comercializa, né, remédio, produtos farmacêuticos, tanto para o varejo como para o atacado. Segundo o R da empresa, o mais importante aqui é satisfazer todos os grupos e afins, né, acionistas, indústrias, farmácias, hospitais e consumidores. Então, atacado o varejo B2B, B2C e também acionistas, né, B2I deve ser fundada em 61, aqui traz um pouquinho da história dela, tá certo? Então, é interessante, se você pensa em uma empresa para longo prazo e você tem esse setor como de interesse seu de investimento, ela entra na carteira ali de possibilidades, porém, atualmente e de acordo com 5 anos atrás, não trouxe valor intrínseco. A ação pode ter se valorizado em um momento ou outro, tá, com volatilidade de mercado, comportamento, mas, fundamentalmente falando, não, não trouxe valor para o acionista. Então, aqui, ela tem um valor de mercado de aproximadamente 461,7 milhões, tá certo? Trabalho com distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos nos mais populosos estados brasileiros. Fundamentos, infelizmente, nada de bom para ser comentado aqui, tá, então, ela ainda é deficitária, tanto no último TRI como no último ano. Aqui eu trago para vocês a fraqueza dos resultados dela, né, então, veja que sim, deficitária aqui desde 2013, passa para baixo e teve só um bom segundo TRI de 2016, depois volta aqui a andar mal das pernas. Histórico, então, de lucratividade dela também estável, né, só que estável até demais, beijando aqui deficits, então, não é interessante, não traz, como eu falei, o valor de fundamentos é fraco. Nós podemos comparar ela com diversas outras do setor, do segmento, não necessariamente que são distribuidoras de remédio, tá, muitas aqui são até farmácias, como a Panvel, tá, mas tem aqui várias opções do setor saúde, vamos colocar assim, eu coloquei medicamentos e outros produtos de saúde, tá, então, Brasil Pharma, temos Biotoscana, Bion, Kramer, Panvel, Hipera, Hipera, não sei, Hipera, Pro Pharma já estamos falando dela, Ouro Fino, Saúde Animal, Hiha, Drogasil, acho que é a principal aí, né, muito boa essa empresa, uma das primeiras ações que eu comprei na vida. Bom, aqui o calendário de março vai ser recheado, então, dia 10 e dia 11 aí, fiquem ligados, depois, dia 19, tem a Assembleia, dia 10 e 11, divulgação e webcast, tá, o webcast vai ser a quarta-feira, dia 11, 11 horas de Brasília, tá certo, o resultado vai ser um dia antes, no dia 10, após o fechamento de mercado. Análise técnica, então, vou focar aqui no curto prazo, tá, galera, eu vou trazer para vocês o seguinte, comportamento, tirando fundamentos de jogo, comportamento que eu tenho, essa faixa de preço que eu vou desenhar, não vou dar nem número, essa faixa de preço, tá, quando a gente põe ela presente, ó, A gente tem o seguinte movimento, cima para baixo, suporte, cima para baixo, suporte, rompeu, baixo para cima, resistência, rompeu, tá, suporte, rompeu, resistência, 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 opa, rompemos atualmente, falta pouco, para chegar aqui, eu tenho o valor de 4,90, tá, talvez você quiser saber exatamente aqui, ó, 4,74, tá, é a região de maior equilíbrio, onde se deu oportunidade, o comprador acreditou na empresa, se rolou também, se é loft, o vendedor foi lá e caracou a venda nas ações, Então, é uma região que eu tenho carinho especial, se de repente chegar nessa região que eu tenho dos 4,90 até os 4,13, tá, mas principalmente 4,90, 4,70 aqui, né, é a região onde eu considero ser uma possibilidade de comportamento, sempre opinião, não recomendação, né, galera, de se fazer esse movimento aqui, ó, opa, de cima para baixo, pimba, temos 6,39 e depois 10 reais, com o alvo, ou seja, essa região aqui, a outra região de equilíbrio, tá certo, outra região de equilíbrio, onde, de cima para baixo, suporte, de baixo para cima, resistência, resistência, tá, então, é acreditar em uma região de equilíbrio atual, para ir até a outra, aqui são mais 100%, né, mais 100% de valorização, então, entra assim no radar, sem dúvida nenhuma, a gente, clica com o botão direito, adiciona um alerta ali, cruzando abaixo, manda bala em valor, e põe ali 4, 4,90, opa, 9 não, 4,93, tá, já vai me dar um alarme bacana, cruzando abaixo, pumbum, 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 enviar e-mail, show, pum, tenho aqui meu alarme plotadinho, bonitão, tá aqui, ó, abaixo, cruzando abaixo, 4,93, tá certo, até lá, eu acho que, para mim, eu não tenho interesse, tá, estaria aqui 2 reais, mais quase um real e 15 mais caro não tem interesse se você gosta da mulher com o pé você também pode pegar as vendas recentes tá basicamente essa que traz para o valor atual é basicamente no preço é toda a venda agora toda ela aqui ó então você ganha essa região aqui ó entre esses dois números como sendo região de suporte o atual fluxo comprador ele tem ali aproximadamente a gente vai colocar aqui aproximadamente 1,28 aqui e aqui temos também 1,42 então entre 1,20 a 1,50 tá esse cara provavelmente foi algo parecido 1,70 tá entre 1,20 a 2 reais é o fluxo comprador que ela tem tá certo fora 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 alvo que está aqui o alvo seria acreditar de novo na empresa né mandar bala nesse cara aqui ó são 7 reais tá voltando aqui a partir do fundo atual ops voltando aqui apertei o botão errado voltando aqui a partir do fundo atual levaria o preço a 11,40 essa região aqui dos 10 aos 11 tá seria um mesmo equilíbrio tá empresa mesmo deficitária já esteve por lá já esteve sendo precificada por lá então não seria utopia vamos dizer assim no mercado financeiro é utópico por si só né mas assim não seria um uma volatilidade não antes vista tá eu mesmo tô mais caprichoso acho que essa região dos 4,90 me parece ser a melhor tá certo galera fico por aqui espero que vocês tenham gostado até o próximo tchau tchau